Galera do canal, vamos lá galera, vamos lá, vamos tentar a pescaria hoje moçada. Aí galera, eu troquei a linha, tirei a multifilamento, coloquei essa Mono 030 aqui, para os peixes não estar tão assustados, né? Eles já são meio espantados e vendo aquela linha verde dentro da água ali, eles talvez não batessem muito na água. Estou testando essa Mono hoje, para ver se dá algum resultado diferente. Para arremessar é bem mais suave. Hoje tem chuva, olha o tempo que ele está. Aí está pegado. Aí galera, pegou de novo, olha, pegou. Olha ele lá moçada. Olha o bicho. Aí moçada do canal, bicho amarelão lindo. Lindo, lindo, negada, lindo. Olha aí gurizada. Que amarelão bonito. Beleza galera? Lá no meio. E aí galera, pegou. Olha o bicho doido, olha o bicho doido, olha. Aí negada. Aí moçada mais um. Beleza galera? Beleza galera? Tamo junto. É galera, parece que está rompendo o céu. Obrigado a ir embora. Olha o tempo. Está fechando. Vai dar muito certo não. Fri de abobona.